Olá, amantes do dia, o tênis em todo o planeta, começa aqui pela TV8, transmissão da partida semifinal válida pelo torneio Uruguai Open de Tênis. Temporada 2016, confronto envolvendo o brasileiro Rogério Dutra Silva, cabeça de chave número 6 da competição, que irá enfrentar o jovem chileno Cristian Garino. Um jogo que é um choque de gerações. Garim, profissional desde 2013, segundo ATP, com 20 anos de idade, Rogério Dutra Silva, experiente, 32 anos, profissional há 13 anos. Esta é uma imagem da quadra central do complexo tenístico do Carrasco Law Tênis Club, em Montevideo, capital Uruguaia. Torneio Uruguai Open de Tênis, que distribui premiação de 50 mil dólares aos tenistas participantes, além de oferecer hospedagem. Neste momento, os jogadores estão na fase de praxe, de aquecimento, warm-up de 5 minutos. Os jogadores vão aquecendo devoluções, depois voleios, mesh e o saque, antes do início da partida. Neste momento, a rede, está o brasileiro, fazendo os exercícios de voleio, aqui na parte próxima, Cristian Garim, do Chile. Enquanto eles vão realizando a fase de aquecimento, vamos trazer aqui as fichas dos jogadores semifinalistas, começando pelo chileno Garim, que tem 20 anos, nascido em Santiago, capital chilena, residente em Mallorca, Espanha. 1,85m de altura, 85kg. Garim é profissional apenas há 3 anos, portanto desde 2013. Atualmente ele é o número 225 do mundo, mas chegou a ser 197 na semana anterior, iniciada em 7 de novembro de 2016. O chileno já recebeu em 2016, 31.867 dólares em prêmios, na carreira 112.449 dólares. Garim concluiu o ranking de 2012 na posição 923, portanto ele estava iniciando no profissionalismo, mas foi considerado pela ATP como início do profissionalismo do chileno em 2013. Exatamente na temporada de 2013 ele já havia melhorado bastante o seu ranking, indo para 388, depois 252 em 2014, e 321 em 2015. O chileno venceu seu compatriota Hans Podlipnik Castillo, o dipilic da vez, 6-3, 3-6, 6-3. Aguido Andreozzi da Argentina, cabeça-chave número 7, por 6-4, 3-2 e abandono. E nas quartas de final ele surpreendeu ao favoritíssimo Nicolás Almagro da Espanha, cabeça-chave número 1, o número 45 do mundo, por 3-6, 7-5 e 6-3. Agora os dados do brasileiro Rogério Dutra Silva, cabeça-chave número 6, 32 anos, nascido em São Paulo, residente em Balneário Camboriú, 1,78 de altura, 73 quilos. Ele é profissional desde 2003, atualmente número 103 do mundo, chegou a ser número 82, em 13 de junho de 2016, melhorando então o ranking 84 de 2013. Em 2016, o Rogerinho recebeu 223.682 dólares, na carreira 947.945 dólares. O brasileiro encerrou a temporada 2011, no ranking 124, 2012, 126, 2013, 132. Teve uma certa queda em 2014, encerrando no ranking 2, 8-3. Ele chegou inclusive a sair do top 500, mas em 2015 ele se recuperou e terminou na posição de número 125. Para chegar à semifinal, Dutra Silva venceu a Michael Linser, da Áustria, vindo do Quali, mas foi por abandono, 6-7 e 6-2, e estava dois jogos a zero no terceiro set. Foi a vitória tranquila sobre Facundo Mena, da Argentina, 6-1 e 6-2, e nas quartas de final, virada para cima de outro argentino, e também experiente Horácio Ceballos. Cabeça de chave número 3, por 2-6, 6-4, 6-2. Confrontos diretos, o Garim lidera por 1-0. Ele venceu em 2015, na primeira rodada do torneio Challenger de Buenos Aires. Piso Saibro, só que o jogo não chegou a ir até o final. O Garim fez 6-3 no primeiro set, e o Rogerinho acabou abandonando a partida. Muito bem, jogadores estão aquecendo o saque, isso significa dizer que já é a fase final do warm-up. Isso significa dizer também que estaremos de volta dentro de instantes aqui pela TV8, para trazer na íntegra esta partida. Fique ligado! Muito bem, estamos de volta aqui na TV8, para trazer a semifinal do torneio Uruguai Open 2016, confronto entre Cristian Garim do Chile e Rogério Dutra Silva do Brasil. Começa sacando o chileno Garim, aqui na parte próxima do vídeo. Garim está prestando atenção em alguma coisa que está ocorrendo nas arquibancadas opostas, e o jogo terá início. Está tendo um som musical, mas nada tem a ver com o clube Carrasco, sempre o vizinho fazendo barulho. Ataque do tenista chileno no backhand do Rogerinho, que acabou sendo levado ao erro forçado. 15 a 0. Essa é uma partida que está sendo jogada a partir de agora, em melhores de três sets, todos com tiebreak. E que você confere aqui na TV8, comigo, Eddie Martinez, na narração. Bom ataque de Garim no contra-pé de Rogerinho, fazendo 30 a 0. bom ataque de garaminha, comete o erro no golpe de backhand, E o chileno Garim, 30x15. Na final de 2015, que inclusive a TV8 apresentou, Guido Pela da Argentina venceu a Inigo Cervantes da Espanha por 2x7-1. Excelente saque de Garim. Jogou do outro lado, Rogério tentou angular, bola dentro. E a bola foi dada como fora na bola cruzada do brasileiro, saiu por pouco. E o chileno está perto de manter o seu saque, 40x15, game point. É, o golpe de backhand do Garim. Golpe veloz, potente, provocando o erro do Rogerinho que jogou para fora. Game para o chileno, que faz 1x0 o primeiro set. Esta é a segunda semifinal do torneio Uruguai Open de Tênis, temporada 2016, que você confere aqui na TV8. Na primeira semifinal, jogo envolvendo tenistas argentinos e Diego Schwarzman, cabeça de chave número 2. Acabou vencendo, mas foi por desistência do seu compatriota Carlos Berlock, experiente Carlos Berlock, cabeça de chave número 5. Quando o jogo estava no segundo set, o Schwarzman venceu 6x1 no primeiro e liderava por 4x1, quando o Berlock acabou abandonando. Deve ser segundo saque, né, porque o Rogerinho não foi atrás de outra bola para sacar, então a bola deve ter sido fora, é que eu não prestei atenção, confesso. Bola curta do Garim, alongou um pouquinho mais e o Rogerinho deu uma madeirada, lá se foi a bola e acabou cometendo o erro não forçado. Bola fora 0x15, segundo game, primeiro set. Dou com atraso o Garim, no golpe de backhand, 15 iguais. Já é a segunda vez que o chileno vai lá dar uma plainada numa determinada área da quadra. Por conta do kick, da devolução que ele recebe e perde o ponto. Pelo menos é a impressão que ele está dando, né. Rogerinho com o segundo saque. Let, ainda é segundo serviço. Torneio do Guaiopa em 2016, evento da série Challenger da ATP, que você acompanha aqui na TV8. Oh, linda bola do Rogerinho na linha, para os aplausos do público. Garim vai se certificar, ele cometeu o erro forçado, lá vai ele passar o pé. Pelo jeito a bola quicou entre a linha e ainda dentro da quadra. Miralaser do brasileiro Bela Bola, 30x15. Este é o sexto dia de jogos do Uruguai Open de Tênis, sábado 19 de novembro de 2016. O jogo aconteceu no começo da noite, na capital Uruguai, a grande bola do Rogerinho. E eu forçado de Garim novamente, 40x15. Game point. Apesar de eu ter falado que o jogo já aconteceu, fanfarrão esse narrador, quer perder a audiência, fala logo. Mas estamos aí, eu não sei o resultado desse jogo. Excelente serviço na linha, erro forçado de Garim. E é game para o brasileiro. Portanto, games tranquilos até o presente momento. Já que tanto o chileno quanto o brasileiro, quando sacaram, perderam apenas um ponto. 1x1, primeiro set. Novamente ao serviço, o chileno Cristiano Garim. Nascido em Santiago, mas residente em Mallorca, onde treina. Mallorca, Espanha. Mesma terra do Nadal. Aí está a dupla falta, cometida pelo chileno 0x15. Terceiro game, primeiro set. Essa foi a primeira dupla falta do jogo. Rogerinho bem afastado, além da linha de base. Ele não aparece na imagem, agora sim aparece um pouquinho e pegou atrasado. Não gostou do erro e se queixa. A segunda bola comete o erro não forçado, Rogerinho. 15 iguais. Repito, tem um som ambiente com música ao fundo, sendo executada, mas isso não ocorre no Carrasco Ló Tênis Clube. Ocorre lá nas imediações. Desenhança barulhenta. Pegou mal na bola no golpe de forehand, perdeu o controle aí o Garim, jogou pra fora. 15 e 30. Está no buraco, o tenista chileno. Achei que a bola tivesse saído no saque do chileno, mas... Segue o jogo. Grande bola de Garim, pegando o Rogerinho no contrapé. Bela jogada. 30 iguais. Temos aqui, portanto, um big point. Vamos ver como vão ser as coisas aqui. Segundo serviço. Estamos neste momento com... 9 minutos de partida. Comete a dupla falta. O tenista chileno, Cristian Garim. 30 a 40. É break point para o Rogerinho. A primeira chance de quebra da partida. Segunda dupla falta cometida pelo Garim. Nenhuma do Rogerinho. Aliás, as duas duplas faltas cometidas neste game. Ainda é primeiro saque. Bola alta do Rogerinho. Pegou na subida o Garim. E aí provocou o erro do brasileiro. Bola fora. Pegou na madeira. Lá se foi a bola. Com isso, o chileno salva o break point inicial desta partida. Estamos em iguais. Angolou um pouco demais. Aliás, alongou um pouco demais o Garim. No golpe de forehand. Bola fora. Break point número 2. Hum, madeirão. E o Rogerinho pegou muito mal na bola. Angolou em demasia. Ocasionando o erro. Segundo break point. Salvo pelo tenista chileno. Apesar de que com mais um erro cometido pelo brasileiro. A segunda igualdade neste game. Bom ataque do Rogerinho na bola angulada. Garim tentou o contra-ataque, mas jogou na rede. Temos aqui uma quantidade grande de erros cometidos por ambos os jogadores. Break point número 3. Hum, que pena. Bola tocou na fita na última devolução do Rogerinho e que acabou não sendo beneficiado. A bola acabou voltando para a sua quadra. Terceira igualdade neste game. Bola bem profunda do Rogerinho. Ficou grande bola na paralela. Na volta o Garim tentou o contra-ataque e jogou para fora. Portanto o chileno vai se entupindo de break points por aqui. Rogério Dutra Silva tem a quarta chance para quebrar o chileno. Este que é o terceiro game do primeiro set. O segundo game de saque do tenista chileno. Grande bola, bem angulada pelo Rogerinho. Mas só que neste golpe de slice, ele não esteve muito bem posicionado para aplicar este golpe. E a bola saiu na lateral da quadra do novato Garim. Portanto o quarto break point salvo pelo chileno. Igualmente é a quarta igualdade. Bom saque. Pegou mal na bola o Rogerinho. Mais bola dentro. Hum, pegou mal na bola o Rogerinho. Deu um traque. Garim foi para a rede. Atacou o backhand do brasileiro que acabou pegando mal. E é a primeira vez que chega ao game point. O tenista chileno neste game. Para tentar sair do buraco da situação complicada. Hum, mas foi fora esta bola. Eu com atraso aí o Garim no golpe de forehand. Bola fora. Quinta igualdade neste game. Esta é a TV8. E você está aqui no canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Onde você estiver em todos os lugares do mundo. Lá vem o Garim junto à rede. Bela bola do Rogerinho. Bem baixa. Tentou o voleio o Garim. Acabou deixando na rede. No final das contas o chileno nem deixou a pegadora simpática pequenininha. A pegadora de bola. Reter la pelotita. E acabou se desfazendo da pelotita. Que coisa incrível. Breakpoint número 5. E é segundo saque. Rogerinho parece que não está confiando muito no forehand do Garim. Mas foi no backhand que o chileno cometeu o erro não forçado. Jogando na rede é game para Rogério Dutra Silva. Que quebra o saque do chileno Garim. Para fazer agora dois jogos a um. Primeiro set. Voltamos dentro de instantâneos. Estamos de volta aqui trazendo para você resultados dos tenistas brasileiros que participaram desta competição. Caio Zampieri. Chegou a avançar até a segunda rodada. Ele foi o adversário do argentino Mariano Castelboin. Vencendo de virada por 3-6, 7-6, 6-1. Sendo vencido na segunda rodada. Perdendo para Inigo Cervantes da Espanha. Cabeça de chave número 4. Também de virada por 7-5, 2-6 e 1-6. Cinegrafista acorda. 2-1 para Rogério Dutra Silva do Brasil. Primeiro set no confronto contra Cristian Garim do Chile. Que está aqui na parte próxima. Chileno distraído com alguma coisa. Que está ocorrendo aí próximo onde ele está. Na quadra. Está excelente saque fechado. Realizado pelo Rogerinho. Ace para o brasileiro. 15 a 0. Primeiro ace da partida. Lembrando que o Rogério Dutra Silva. Cabeça de chave número 6 da competição. Número 103 do mundo. Cristian Garim atualmente número 225. Excelente ataque de backhand de Dutra Silva. Para os aplausos dos uruguaios. Erro forçado do chileno 30 a 0. Estamos aqui no quarto game deste primeiro set de partida. Pelo jeito foi dado a bola fora aí no segundo saque. O Rogerinho na dúvida. Mas pronto. Ele acabou ficando sem a dúvida totalmente esclarecido. A bola acabou saindo. Portanto, uma no cravo. Outra na ferradura. Dupla falta cometida pelo brasileiro. 30 a 15. A primeira dele contra duas do chileno Garim. O Rogerinho aqui servindo para confirmar a quebra que ele realizou. O que... No qual ele foi beneficiado no game anterior. Perdeu o controle na devolução. O Garim jogou para fora. 40 a 15. Game point. Saque aberto por Rogerinho. E o Garim devolveu na rede. Game para Rogério Dutra Silva. Que faz aqui agora o placar de 3 jogos a 1. Primeiro set. Portanto, o brasileiro confirma a quebra. E mantém-se com a vantagem de uma quebra de saque. Semifinal do Uruguai Open de Tênis 2016 que você confere por aqui. TV8. Bola na linha de Garim. E no contrapé. Bola vencedora do tenista chileno. 15 a 0. Deu um bocado de sorte o Garim na primeira devolução após o seu saque. Bola em cima da linha. Na volta o contrapé. Rogerinho ainda na dúvida. Ele foi lá... Outra vez... Foi a segunda vez que ele foi ver aquela marca da bola anterior do chileno. Bola lá fora do Garim. Eu tive a impressão. Rogerinho vai dar uma olhada na marca. Atenção. Ah, não. Passou o pé. Bola na linha do Garim. Na sequência, erro do brasileiro. 30 a 0. Quinto game. Primeiro set. Excelente devolução de Garim. Na paralela. Bola profunda. Indefensável para o Rogerinho. 40 a 0. Game point. E lá vem ele. Junto a rede. Cristian Garim. Mas o Rogerinho acabou devolvendo na rede. Na tentativa da devolução. Game para o chileno. Game rápido. Diga-se de passagem. Zerado no game chileno. Pela primeira vez no jogo. Rogerinho lidera 3 a 2. Primeiro set. Voltamos já. Aqui pela TV 8. Muito bem. Estamos de volta com imagem da quadra central do complexo tenístico do Carrasco Ló Tênis Club. Esta nova contagem provisória para você. 3 a 2 para Rogério Dutra Silva do Brasil. Primeiro set. Serve brasileiro para buscar se manter com a vantagem de uma quebra de saque. Quase. Ela saiu por pouco. Segundo serviço. Bola longa do Rogerinho. Saiu por pouco além da linha de base, mas saiu. Bola fora 0-15. Sexto game em primeiro set. Sobre a rede o Rogerinho tentou um vôleio curto, mas não deu. Ah! No limite então, hein? Eu achei que o carinho fosse errar essa bola. Ao contrário do que eu estava pensando, a bola foi boa. Que coisa. Quase, hein, Cristiano? Que susto. Ai, que susto. 0-30. Se vocês puderam rever aí. Bola no limite. Do garim. Está na cratera o Rogerinho. Agora está no buraco mais raso. A bola foi boa, viu, Cristiano? Cristiano. A pelota foi buena. Não, não, não. O que é isso? Está doido? Não, de jeito nenhum. Foi ex. Claríssimo. Arthur de cadeira vai descer. O garim está falando que a bola saiu. Lá vai o Rogerinho também. Atenção. Boa. Boa, boa, boa. Porque ele está falando, olha lá. É. Bola resvalou aqui. Não, de jeito nenhum. Cristiano. Por favor. Revolva-lhe partido. Contrariado. Acabou. Se entregando. Portanto, o ex para o Rogerinho. 15-30. Segundo o ex da partida para o brasileiro. O chileno está zerado no quesito. Bom saque. Saiu da quadra. O Rogerinho para fazer esta bola muito angulada. Vencedora. 30 iguais. Você está revendo a maneira com que o Rogerinho se movimentou para fora da quadra para vencer o tenista chileno. Nesta bola vencedora de forehand. 30 iguais. Big point. Agora sim, viu, Garim. A bola desta vez foi fora. Segundo saque. Pegou mal na bola o chileno, que se desespera. Não gostou nada, 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 nada do seu erro. Grande virada do Rogerinho, que perdia por 0,30. Agora é game point. 40-30. O brasileiro está em busca das bolinhas. Cadê as bolinhas? Cadê os ball boys? Donde andará os peloteiritos? 40-30. Game point para Rogério Dutra Silva ao serviço. Bom saque sobre o corpo praticamente do Garim, que foi levado ao erro forçado. E a bola foi boa, viu, Garim. De novo não, não. De novo não, não, não. Outra vez não. Por favor. Por favor. Basta, por favor. Basta. Erro forçado do chileno. Para fora é game para Rogério Dutra Silva. Que faz agora 4x2, primeiro set. Chegamos agora à marca de 26 minutos de partida. Opa, tivemos uma falha aí na imagem. Mas voltamos. Grande bola do Garim, bem profunda. E agora o smash. Ah, o Rogerinho chegou e ui. Quase, quase ele consegue a passada vencedora. Passou perto, hein, Garim. Bom, tivemos a falha aí na transmissão. Acredito que a contagem seja 15x0. Pelo menos o Rogerinho está posicionado ao lado da vantagem. Portanto, teoricamente, pela cara de 15x0. Agora comete o erro na devolução de backhand do Rogerinho. 30x0. Estamos aqui no sétimo game deste primeiro set de partida. Segundo serviço. Rogerinho ameaçando ali, mas só que ele não está muito próximo à linha de base. Boa bola do Rogerinho. Tentou angular em demasia o Garim e acabou cometendo erro. Estou tentando entender aí qual foi a contagem que o árbitro de cadeira acabou de declamar. Para mim está 30x15, a não ser que haja... É que está prevalecendo o som das músicas do lado de fora do estádio. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas, enfim. Tenta passada o Rogerinho e lá se foi a bola do Garim para fora. Portanto, era breakpoint. Veja só. Estava 30x40, na verdade. Estava 30x40 a contagem do game. Portanto, era breakpoint para o Rogerinho. E aí está. Na primeira chance, saque quebrado. Portanto, a contagem era 30x40. E o brasileiro lidera agora por 5x2 primeiro set. Na volta do intervalo, veremos o brasileiro servindo com bolas novas para o set. Muito bem, amantes do tênis em todo o planeta. Estamos de volta aqui pela TV8. Semifinal do torneio Uruguai Open de tênis. Rogério Dutra Silva do Brasil lidera 5x2 primeiro set. E com bolas novas ele vai servir para abrir a contagem em sets. E obter uma importante vantagem inicial nesta partida. Saiu e bastante o primeiro saque do brasileiro que vai para o segundo. Se aproxima da linha de base e invade a quadra Garim. Tentou a vencedora, mas a bola foi fora. Estou com um pouco de atraso para o bem do tênis brasileiro, claro. 15x0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. E que você confere onde você estiver em todos os lugares do mundo. A bola saiu por pouco aí no primeiro serviço do Rogerinho. Nossa, na linha, no limite. Grande bola do Rogerinho. E o erro forçado de Garim. 30x0. Rogério Dutra Silva, portanto, está a dois pontos do primeiro set. Excelente saque. Ah, não, Rogerinho. Errou. Jogou na direção do Garim. Ainda bem que a devolução trouxe um pouco de estragos para o chileno. A bola acabou saindo. Foi o erro forçado de Garim. 40x0. Triplo set point para Rogério Dutra Silva. Bom saque. Devolução para fora de Cristian Garim. É set para Rogério Dutra Silva. Que fez 6x2 no primeiro set. E lidera esta primeira semifinal do Uruguai Open por 1x7x0. Voltaremos dentro de instantes aqui pela TV8 para trazer o segundo set. Da segunda partida semifinal do torneio Uruguai Open temporada 2016 que você confere aqui na TV8. Voltaremos em instantes. Fique ligado. 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 Fique ligado.